Todos os domingos, um ônibus equipado fica na rodoviária do plano piloto para oferecer banho e comida a pessoas em situação de vulnerabilidade social. Uma ação do projeto Banho do Bem e Comida do Bem. São quatro chuveiros disponíveis e nesta edição foram distribuídas 150 refeições, 130 sanduíches e 40 litros de bebidas entre suco e refrigerantes. A empresária do ramo hoteleiro Adriana Morim é a idealizadora do projeto que existe há um ano. Eu sempre ficava me cobrando o que eu poderia fazer para as pessoas menos favorecidas. Esse projeto eu faço por gratidão à minha própria vida que eu tenho. E eu comecei a investigar coisas que eu pudesse fazer. Eu vi um projeto desse em Recife, mas só que eram duas cabines, uma masculina e uma feminina, e eles eram puxados por uma caminhonete e colocavam a caixa d'água atrás. E essa ideia eu amei. E eu pensei em fazer ela em uma escala maior, que foi o ônibus. Então hoje nós temos quatro chuveiros, dois masculinos e dois femininos. E tem uma parte que corta cabelo. Nós temos corte de cabelo, faz barba. Então a pessoa entra, escolhe tua roupa, entra para o banho. Nós temos todos os kits de higiene, sabonete, shampoo. E o que eu penso é o seguinte, que isso daqui seja uma ponte. Para que eles olhem a vida de uma outra forma e procurem sair um pouco dessa vida. A ação resultou em 40 banhos e mais de 1.200 litros de água. Antônio Geraldo está na rua há quatro semanas e nunca falta. O banho do bem não é apenas um banho, mas também geração de renda. Vitor Monsores mora na rua há oito anos. Concluiu o tratamento para dependentes químicos, fez o último Enem e vende pipocas nos sinais de trânsito. Agora eu estou tendo dignidade, eu estou tendo uma oportunidade de geração do emprego e da renda. É a primeira coisa que nesse primeiro momento agora eles estão fazendo por mim. Já fizeram antes, me dando uma oportunidade de fazer um tratamento. Até então, oito anos morando na rua, usando droga, vivendo como os mendigos mesmo vivem na rua. E me deram essa oportunidade de fazer um tratamento. Eu concluí o tratamento e agora eles estão me dando essa oportunidade de renda, enquanto o emprego formal não chega. Os projetos Banho e Comida do Bem contam com doações de produtos de higiene e roupas. E as mais necessárias são as masculinas, além de contar com 130 voluntários. Doar tempo, doar amor, entrar em mundos diferentes, são valores que enriquecem a vida de Leonardo e Daniel. Financeiramente eu não posso ajudar o projeto, então eu falei, com o meu serviço eu vou dar essa ajuda. E é isso, para mim é muito gratificante. E todas as domingas eu estou aqui. Não é obrigada o voluntário vir todos os domingos. Ah, eu posso ir só em uma vez no mês, mas eu não, eu venho todos os domingos. Eu acho que tem algo mais valioso que o tempo, que é a boa intenção. É você saber que você está fazendo bem e que esse tempo mais cedo ou mais tarde vai voltar para você, sabendo que essas pessoas, tanto quanto eu, estão sendo beneficiadas, estão podendo viver uma vida melhor. Pode ser só um banho, queremos dar uma casa, mas um banho já faz a pessoa se olhar no espelho e lembrar que é humana. Porque muita gente na droga, muita gente perdida. A gente vem ajudar eles a se encontrar e nesse trabalho a gente acaba se encontrando também. Tchau, tchau.